Um homem até o momento não identificado foi baleado durante uma tentativa de assalto na tarde desta terça-feira em uma residência situada na rua Sevilla, no bairro Cidade Nova, na zona norte de Manaus. De acordo com informações de familiares das vítimas, a casa pertence a um policial militar da reserva de 62 anos. E durante o assalto, o homem percorreu este caminho, onde agora vocês acompanham a pegada dele e em seguida ele observou se a casa estava tranquila para que ele pudesse realizar o assalto. Posteriormente, ele subiu exatamente neste banco e conseguiu pular o muro da residência. Ao entrar no local, ele abordou a mãe e o filho. Em seguida, ele os levou para a sala e pediu os pertences deles. Durante essa ação criminosa, o policial que estava no quarto observou toda a cena, pegou uma arma e com muita cautela, ao perceber que o homem estava desarmado, ele o atingiu com um tiro na mão esquerda. Em seguida, as vítimas prenderam o homem e o entregaram à polícia. Este infrator foi levado para uma unidade hospitalar da cidade e agora, após passar por procedimentos, ele fica à disposição das autoridades. Luana Lima, para o Grupo Diário de Comunicação.